Bom gente, já voltei com a TV boa, normal. O que foi o que eu fiz? Consegui resolver o problema. Isso aqui é um serviço paliativo, né? Você não vai cobrar pela troca de uma tela. Tá sem sinal porque tá sem antena. Aí, isso aqui é só a mão de obra, né? É pra não perder. Assim, não perder não. Como falei, é um serviço paliativo que a durabilidade pode durar um tempão ou pode dar defeito em poucos dias ou passar um ano, dois anos, três anos, pelo aí. O que foi que eu fiz? Aqui, no lugar desse R1, aqui, aqui, com a ponteira melhor. No lugar desse R1, deixa eu ver, um momento. Olha, veja bem. Aqui tem um resistente de 30R, certo? Esse aqui, esse aqui, primeiro, é de 30R. Que é um... Vizinho, não tem nada. Ele tá só no localzinho, tipo esse aqui. Tipo esse de exterminar. Esse vizinho aqui, que é o R1... Não. Minto, esse aqui. Que é o R1, ele vem sem nada. Igual aqueles dois contatos que eu mostrei ali. O que acontece? Eu botei um resistor de 1K. Certo? De 1K. Aqui, que é o R1. No R2, aqui. Você vê que não tem aqui. Aqui também, o R2. No R2, Eu botei um de... De 1K, também. Aqui no R... R3. Cadê o R3? R3. Eu botei um de... De 10R. Eu botei um de 10R aqui no R3. Veja bem, coleguinha. Que o meu celular tá meio embaçado aqui. Eu botei um de 10R. Certo? Então... Aqui no R4, eu botei de 1K. Aqui no R5... No R5... Tá uma soldinha meia feia, mas depois eu reparo isso. No R5. Aqui é o R5. Eu botei de 1K. Esse aqui eu botei de 10R. É esse aqui. O R... 263... 264, 265... 1K. 265, 266, 267, 268. Vai até o 8. 265, botei de 1K. 265, 266 de 1K. 267 de... De... 10R. Que é aquilo ali. Cadê ele? Deixa eu tirar aqui o alto-falante. Pra ver melhor. Esse meu celular tá na negação. Aqui. Ali. Aquele ali... Eu botei de 10R. Certo? Que é o R... 267. E no 268, que é aquele lá. Olha lá. Tá vendo? Que ele vem sem de fábrica. Eu botei de 1K. E resolveu o problema. Defeito foi difícil de... De encontrar. Até porque eu tava isolando as vias dos cabos-fretes. Né? Do lado do... E não tava resolvendo o problema. Tentei. Trabalhei. Trabalhei. Mudei. Fiquei... Botando pra frente. Depois passei pro outro cabo. E... Não consegui resolver. A solução que eu encontrei foi essa. No lugar desse resistor. Que não tem. Vizinho. Esse... Esse... De 30R. Eu botei de 1K. 3 de 1K. Em cada barra. Que é daqui. Pra aqui. 3 de 1K. E 1 de 10R. Do outro lado do mesmo jeito. Daqui até o final. Que vai do... Do... 2,65 até o 2,68. Botei de 3 de 1K. E 1. Que é o... 2,65... 2,66... 2,67... De 10R. E o último lá. Eu botei de 1K. Foi a solução que eu encontrei. Resolvi o problema da televisão do cliente. Aí... Pra vocês verem. Só colocar a antena. A tela ficou perfeita. Você não vai dar garantia, né? Porque é um serviço paliativo. Como eu acabei de falar no início. Mas acredito eu que... Só o tempo vai dizer... Quanto tempo ela vai durar, né? O tempo é que vai dizer quanto tempo ela vai durar. Pode ficar um ano. Dois anos. Três anos. Quatro anos. Não sei. Pela aí. Só sei que o serviço foi concluído. Graças a Deus. Com sucesso. E agora é só eu que eu trago ao cliente. Cobrar só a mão de obra. E aí... Ele fica satisfeito. Eu fico satisfeito. Eu já estou passando pra ele que eu não... Não dou garantia, né? Nesse trabalho. Que é um serviço paliativo. Já avisei pra ele. Aqui é um serviço. Enquanto ele arruma o dinheiro pra poder comprar outra. Pra ele não ficar sem TV. É essa a dica, meus companheiros. Então... Acredito que esse serviço aqui... Como ela é uma TV AOC... Ele vai... Vai dar na Philips. É. Com certeza na Philips também dá. Que é a mesma. Essa TV é só a mesma Philips. Acredito que na Philips vai resolver o problema. Primeiro você faz aquele procedimento do isolamento da via. Se não der certo... Você vai fazer aqui. Entendeu? Colocar um resistor de... 3 de 1R... De 1K... E um de 10R. Em cada barra, né? São duas barras... Que contém 4 terminais 100. Aí você vai colocar 3 de 1R... E um de 10... 3 de 1K... Que digo... E um de 1R... Do outro lado do mesmo jeito. 3 de 1K... E um de 1R... E o defeito... Sumiu. Ou seja, a tela ficou boa. A imagem 100%. Vou só colocar aqui um pouquinho a antena. Rapidão. Para vocês verem. Que não ficou com lixa. Não ficou com a imagem ruim. Imagem 100%. Sem defeito nenhum. Entendeu? Funcionando normal. É só entregar para o cliente. Correr para o abraço. Valeu meus coleguinhas. Vai ter mais vídeo. Com certeza vai ter mais vídeo. Que eu tenho guardado no meu arquivo. Eu vou postar para vocês. Vários defeitos. Difícil de tirar. De resolver o problema. Mas eu consegui. E resolvi passar para vocês. Com companheira de bancada. Né? E espero ter ajudado. Espero ter ajudado. A vocês. Quando pegaram uma TV dessa. Já em cima do defeito. Tá ok? Um bom dia para todos. E boa sorte na... Na trajetória. Nessa guerra. Que a gente fica muito tempo. Nessa batalha. Nessa batalha aqui. É... Às vezes a gente se afasta um pouco. Mas depois volta. Aparece uma do vizinho. Uma do irmão. Mas é assim mesmo. Mas eu já estou. Há muito tempo já. E... Já estou querendo me encostar já. Me afastar assim. Não sei. Não sei. Para uma aposentadoria assim. Que eu já estou quase no tempo. De me aposentar. Mas acredito eu que... Vou continuar. Exercendo aí. Consertando uma televisãozinha. Da... De algum cliente. De algum... Algum irmão. Pessoal da família. Essas coisas. Ok? Espero ter ajudado a todos. Obrigado mais uma vez. Dá um joinha aí. Por gentileza. Dá um like. Para fortalecer o canal. E eu postar mais vídeos para vocês. Ok? Obrigado. E até um bom dia. E até um bom dia.